Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Judiciário. Já estamos no ar. A OAB Nacional participou do debate sobre o futuro do direito ao trabalho em um contexto de intensas mudanças climáticas durante sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Em vídeo enviado ao Conselho, o presidente da Ordem, Beto Simonetti, defendeu a necessidade de promover uma economia sustentável sintonizada com as garantias fundamentais do trabalhador. Como representante da Associação Brasileira, eu sou honrado de contribuir ao debate sobre o futuro do direito ao trabalho em um contexto de mudanças extremos climáticos. Esta sessão representa outro passo para o fortalecimento dos direitos humanos no nível global. O debate sobre as relações de trabalho dentro de uma economia sustentável é um desafio para o mundo inteiro. O mundo inteiro é necessário para balancear a crescimento econômico com a geração de emprego full e produtivo de trabalhos, eradicando trabalho de jovens e todas formas de força de trabalho. Nós temos o debate para promover a inclusão de grupos históricamente marginalizados e para oferecer equal oportunidades no mundo do trabalho. A produtividade econômica precisa ser dissociada do degrado ambiental e do irregular e irresponsável uso do uso de recursos naturais. A diversidade biológica é o maior grande do mundo, e nós devemos preservá-lo e usá-lo, quando necessário, em uma forma sustentável. Nesta forma, nós assinamos o acesso à vida, a saúde e o acesso à um ambiente ecologicamente equilibrado. Nós temos recentemente aprendido que, no Brasil, há problemas sérios de violência contra os defensores de direitos humanos. O caso do reporte é relacionado com a séria doença que suffered pelos ativos indígenas, Alessandra Corapi Mundurucu. A Bar Association de Brasileira repudiou qualquer e qualquer acto de violência e está à disposição das Nações Unidas para combater a ofensão contra a liberdade de demonstrar. Só por ações unidas entre todas as instituições democráticas, nós inauguraremos um período histórico em que os direitos de trabalho e o ambiente são efetivamente protegidos. Eu estou assustando que, nesta sessão, nós vamos construir o caminho para o futuro que desejamos. Mudando de assunto, o presidente da UAB Nacional, Beto Simonetti, esteve na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília em visita à sala de totalização dos votos depositados nas urnas eletrônicas. Esse assunto, inclusive, foi destaque na TV Justiça. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o espaço onde serão totalizados os votos, no dia da eleição, a autoridades. Entre elas, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, presidente do Conselho Federal da UAB, Beto Simonetti, representantes de partidos políticos e observadores internacionais. A sala de totalização, ela acompanha exatamente para evitar algum problema na rede, para evitar que haja sobrecarga. Então, os técnicos acompanham com total fiscalização. A apuração é transparente, a apuração é auditável. O secretário de Tecnologia da Informação explicou como é o trabalho na sala de sessão de totalização. Esse ambiente tem todos os representantes das principais áreas da Secretaria de TI, sistemas corporativos, administrativos, mobile, infraestrutura e também totalização. Essas pessoas, no dia da eleição, elas não contam votos. É preciso que a gente esclareça a população sobre isso. Essas pessoas, elas monitoram o ambiente de informática para que os sistemas já lacrados sejam executados de forma adequada, sem sobressalto. A Ordem dos Advogados do Brasil também recebeu grupos de observadores das eleições na sede da UAB Nacional em Brasília e acompanhou todo o calendário eleitoral antes e durante o pleito deste ano. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso histórico com o fortalecimento do sistema eleitoral. No período de redemocratização, a Ordem lutou incansavelmente pelo restabelecimento das eleições diretas. Em 1996, toda a advocacia celebrou a criação das urnas eletrônicas e continuamos a celebrá-las. No início deste mês, tive a honra de participar da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. Vi de perto o alto nível de segurança das nossas urnas eletrônicas, que se tornaram referência para o mundo inteiro. Juntamente com o TSE e outras instituições da sociedade civil, a Ordem tem colaborado com o combate às fake news e à violência política. Inclusive, apoiamos o TSE no premiado Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, cujo objetivo é justamente impulsionar um ambiente democrático, sadio, equilibrado e plural. Os nossos esforços não têm partido. A OAB não apoia nem se opõe a candidatos ou governantes. Apoiamos sim um Brasil mais justo, mais livre, fraterno e solidário. A nossa função é acompanhar o processo eleitoral, assegurar o respeito às prerrogativas da desvacacia brasileira, sobretudo aqueles que militam na justiça eleitoral e fiscalizar a obediência às leis e à Constituição. A experiência, para todos vocês, como todos nós, é extraordinária. Particularmente porque a democracia brasileira é pioneira em duas características muito peculiares e distintivas. O sistema eletrônico de votação e a justiça eleitoral especializada. O sistema eletrônico de votação brasileiro é a resposta a um desafio, a uma contingência que nos impõe nossa diversidade e a enormidade de nossas dimensões. Como assegurar a lisura e a tempestividade do processo eleitoral em 5.570 municípios, vários dos quais isolados e com acesso precário? Como integrar ao processo eleitoral mais de 6 milhões de eleitores analfabetos e mais de 1.200.000 eleitores com deficiência? Como viabilizar a participação eleitoral de mais de 32 milhões de eleitores idosos? Como promover uma apuração rápida, econômica, confiável, segura e transparente em um país de proporções continentais? Desde o Código Eleitoral de 32, o Brasil sonhava com a mecanização do processo de votação. Uma mecanização que garantisse a participação de todos. O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn, esteve presente na abertura do 11º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal em Florianópolis. Na ocasião, ele ressaltou a importância da advocacia criminal para o sistema de justiça e para o país. Estivemos representando o nosso presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, na abertura do Encontro Nacional da Advocacia Criminal, realizado aqui na minha terra, Florianópolis, em que podemos receber advogadas e advogados de todo o país para debater o aperfeiçoamento da justiça penal e do sistema relacionado a todo o envolvimento com a advocacia criminal. E, neste momento, aproveitamos para destacar importantes conquistas recentes na ordem em favor da advocacia criminal. A primeira delas, com a aprovação da Lei 14.365, em que nós garantimos a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, garantindo maior proteção para o exercício profissional. Como também obtivemos o aumento da penalidade para o crime de violação de prerrogativas, a lei de abuso de autoridade, que outrora previa de três meses a um ano e passou agora de dois anos a quatro anos de detenção com o intuito de coibir excessos e abusos cometidos por autoridades contra a advocacia no exercício da profissão. Sobre-se a isto, recente conquista também obtida nessa legislação, que trouxe ao artigo 798-A do Código de Processo Penal, a garantia de um direito às férias para os advogados e advogadas criminalistas, porque suspendemos o curso do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro e, com isto, dando mais tranquilidade ao exercício profissional. Também foi objeto de debate a força de um movimento feito pela ordem para a retomada das atividades presenciais no sistema de justiça, em especial nos fóruns, com a necessidade de que a magistratura lá esteja presente, a presença da magistratura, para não apenas realização dos atos processuais, mas como também para receber os advogados. Foram discussões importantíssimas e, com isso, quem ganha é a advocacia brasileira e nós tivemos em parceria com a Bracrim, ressaltando exatamente isso, uma parceria constante para a defesa das prerrogativas de todos os advogados e advogadas do Brasil, em especial os criminalistas. Já são mais de 1 milhão e 600 mil seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Acompanhe. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo arroba CFOB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido. Tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da reunião promovida pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. O tema do encontro foi o papel da OAB na defesa da advocacia e das sociedades de advogados. Acompanhe. Nós somos uma gestão que reconhecemos no CESA um dos braços mais importantes intelectuais no que tange à proteção e defesa daquilo que é importante para as sociedades de advogados. Por isso, temos esse consórcio, um consórcio verdadeiro entre a Ordem dos Advogados do Brasil e envolvendo aí as suas 27 seccionais, porque o CESA também, assim como a Ordem, tem uma grande capilaridade no Brasil inteiro, fazendo uma... congregando advogados e advogadas de todos os territórios brasileiros, junto a... somando inteligências no CESA para pensar o avanço também das sociedades de advogados. Mas pensar nas sociedades é pensar antes naqueles que as compõem, que são os advogados. E aí é que estamos vetorizando pautas no sentido de proteção e dignificação da advocacia brasileira. Tivemos por muitos anos honorários aviltados, tivemos por muitos anos a inviolabilidade de nossos escritórios ofendidas, tivemos por muitos anos também muitas outras pautas que dizem respeito diretamente ao bom funcionamento dos escritórios e a boa finalidade que se pretende cumprir com a advocacia desrespeitadas. É por isso que essa gestão, resolvendo fazer um resgate de tudo isso, tem se preocupado em se integrar cada vez mais com associações como é o CESA e tem essa envergadura e importância reconhecida pela Ordem. Essa nossa instituição, essa que... e hoje cabe muito dizer isso, que sempre andou de mãos dadas com a OAB na defesa de uma série de direitos, das prerrogativas, das questões relativas à democracia, a defesa da Constituição, as atividades exercidas pelo advogado perante os tribunais. Nós, mas a OAB, obviamente, defendendo os direitos dos advogados e das sociedades de advogados, e nós, do CESA, focados nas atividades das sociedades e nos interesses das sociedades de advogados. O CESA existe, como todos sabem, há 40 anos, e durante esse tempo inteiro, como eu disse, as entidades irmãs, nesse contexto, a OAB vem primeiro, mas não é só a OAB, tem o IAB também, o IASP, a ASP, os correspondentes dessas instituições nos demais estados, mas sempre andamos de mãos dadas na luta em diversas situações e tratando dos mais diversos temas. Em sua participação, Simonetti falou ainda sobre a importância da união em torno de temas de relevância para a advocacia em tramitação no Congresso Nacional, e citou também a vitória perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em que foi estabelecida a fixação dos honorários, de acordo com o previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Nós nos propusemos a fazer, desde o primeiro dia deste mandato, que é fazer uma gestão de advogados para advogados, de advogadas para advogados, da advocacia para advocacia. Não temos feito nada mais, ou melhor dizendo, o que temos feito, além das questões da atuação da ordem, nas questões que envolvem a sociedade brasileira, as pautas da ordem, as pautas corporativas, as pautas institucionais, têm realmente governado essa gestão. O fato maior é o avanço que conseguimos no início da gestão, com aquela grande vitória que marca uma das páginas mais importantes da história da advocacia brasileira, que foi a vitória no tema 176, perante a corte especial do STJ. Somado a isso, avançamos ainda nas pautas legislativas, e já tive a oportunidade, nessa gestão, de receber a vice-presidente Cristian, de receber o presidente Brigadão na companhia do Cagé, para que nós pudéssemos discutir muitos temas ainda pendentes no Congresso Nacional, que trarão também, da mesma forma, avanços significativos para a pauta da advocacia brasileira. Agora nós vamos para um breve intervalo, e voltamos na sequência com mais um AB Nacional. Não saia daí! O plenário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que a vaga ímpar, aberta no tribunal por força de ampliação de seu quadro, será ocupada por um membro da advocacia oriundo do 5º Constitucional. Venho aqui agradecer a oportunidade de ter sido recebido por V. Exª e por muitos dos senhores emargadores e emargadoras, na fase de distribuição de memoriais. Justificar que não conseguimos despachar pessoalmente com todos os embargadores por conta do apertado lapso temporal entre a designação desta sessão e a sessão de hoje. Fato é que hoje o Tribunal Regional Federal da Primeira Região existem seis cadeiras destinadas ao 5º Constitucional. Três ocupadas por advogados, ex-advogados, e três ocupadas por, então, representantes do Ministério Público. E agora aumentam-se três cadeiras. Uma delas, evidentemente, vai ao Ministério Público, uma à advocacia, e precisa definição, então, desta terceira cadeira para se definir se vai à advocacia ou ao Ministério Público. E data máxima vênia, Sr. Presidente, por qualquer perspectiva, por qualquer argumento, que se olhe, a definição desta vaga não há dúvida nenhuma, com devido respeito ao Ministério Público, que ela deve ser ensinada à advocacia. O primeiro argumento para isso é a análise, ou melhor, a interpretação do artigo 107.1 da Constituição Federal. O artigo 107.1 da Constituição Federal diz textualmente que um quinto das cadeiras do Tribunal será compostas dentre advogados, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público. De modo que o dispositivo constitucional já trouxe, em primeiro lugar, a advocacia a ocupar os cargos do Tribunal, e esse foi um critério adotado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região para definição da primeira vaga ímpar naquele Tribunal, o que foi cancelado pelo Supremo Tribunal Federal, aspecto que abordarei um pouquinho mais adiante, se Vossas Excelências me permitem. Mas por que o dispositivo constitucional, o artigo 107.1 da Constituição, colocou a advocacia em primeiro lugar? Existe um fundamento para isso. A advocacia, senhor presidente, com base no artigo 133 do mesmo texto constitucional, é indispensável à administração da justiça. E em todos, absolutamente todos, os tribunais brasileiros. Absolutamente todos os tribunais brasileiros. Exceto naqueles em que atuam com o just postulante, aqui fala especificamente da justiça do trabalho, mas em todos os tribunais brasileiros. Em todos os seus processos, tem a presença de um advogado ou de uma advogada. O que não ocorre necessariamente com o Ministério Público. O Ministério Público não está presente em todos os processos dos tribunais brasileiros. E a advocacia está. E está porque é indispensável a administração da justiça. Esse é o fundamento pelo qual, no artigo 107.1, desembargador Neibelo, coloca a advocacia em primeiro lugar para ocupar a vaga nos tribunais. A presença nessa tribuna, a presença nesse tribunal do Presidente Nacional da Ordem, representando, Sr. Presidente, 1 milhão e 300 mil advogados, demonstrando essa essencialidade, é, sim, um fundamento que deve ser observado para a ocupação da primeira vaga ímpar. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou no canal oficial da UAB Nacional no YouTube o evento voltado à modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da incidência de imposto de renda nos alimentos. A transmissão foi aberta ao público. Como é que começou toda essa ação direta de inconstitucionalidade, que a gente chama a DIN, para quem eventualmente não seja da área, é como é que isso começou lá em 2015, por quem foi proposta, a autoria de quem, e o que ela discutia, como é que se deu esse julgamento que ocorreu lá no Supremo, quantos votos a favor, quantos votos contra, o que saiu desse resultado, o que foi discutido, até a gente chegar nessa retomada desse julgamento de um recurso chamado embargos de declaração que foram opostos pela AGU, pela Fazenda, pelo Fisco, vamos chamar assim, para discutir não todo o mérito do que já tinha sido decidido atrás, mas alguns pontos que se prestam a serem discutidos através desses recursos, desse recurso de embargos de declaração, pontos que a AGU disse que ficaram omissos, que ficaram obscuros, nesse recurso aí que a gente vai tratar hoje e que já tiveram alguns votos aí nesse julgamento desses embargos de declaração da AGU. E aí a gente com isso vai tratar de um ponto muito importante nesses embargos declaratórios da AGU, que eu acho que está despertando a curiosidade de muita gente, que é a tal da modulação dos efeitos, que lá atrás o Supremo declarou que é inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, sobre os alimentos. Mas afinal, e aí? Foi declarada a inconstitucionalidade, mas o que é que se faz com isso? A partir de quando isso passa a ser inconstitucional? É inconstitucional de todo? Retroage, não retroage? Então, acho que essas dúvidas na prática foram, assim, muito prementes, foram muito significativas no dia a dia, principalmente daquelas pessoas que pagavam pensão alimentícia e daquelas, principalmente, que recebiam, em sua grande maioria, na composição das famílias brasileiras, das mães, né? Então, primeiro, vou tentar ser o mais objetivo possível, que é muito difícil para mim, inclusive, vou tentar destrinchar minha fala em quatro pontos. Primeiro, para a gente discutir como é que a gente chegou onde a gente chegou na perspectiva do direito tributário e, depois, quais são as três principais críticas a esse julgamento e os problemas que a gente visualiza sob o ponto de vista da disciplina, enquanto a gente está falando de tributação e não de direito de família, tá? Então, boa parte desse problema no qual a gente está, decorre, na minha visão, de uma opção de uma lei de 95, que é a lei 9.250, lá no artigo 4º, de estabelecer um benefício fiscal de uma dedução de imposto de renda para quem promove o pagamento desta pensão. Então, o que é que o artigo 4º da lei 9.250, ela fez lá em 2005? Ela foi lá, esse artigo foi lá e ele estabeleceu que o pagador de pensões alimentícias no Brasil, ele tem a possibilidade legal de promover o completo abatimento do valor desta pensão da sua base de cálculo do imposto de renda. Então, hoje no Brasil, e mesmo depois do julgamento do Supremo, hoje no Brasil, quem promove o pagamento do imposto de renda tem a possibilidade legal de deduzir completamente essa verba dessa pensão alimentícia que ele provê a esse filho menor, via de regra, a gente sabe que não tem que ser necessariamente pai para filho, mas na imensa maioria das vezes é, da sua base de cálculo do imposto. E tinha ali uma função extrafiscal nessa dedução, a gente não pode desconsiderar isso. A gente estava falando de uma época histórica na qual muito mais do que hoje, a gente sabe, você advogado de família sabe, que ainda hoje fazer com que esse pagamento dessa pensão ocorra de forma tranquila é complicado e se é complicado hoje era muito mais complicado em 1995. Então, muito provavelmente o legislador estabeleceu essa possibilidade dessa dedução legal como um estímulo ao espontâneo pagamento da pensão. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no canal da ESA Nacional no YouTube o debate sobre alienação parental. A transmissão faz parte da aula aberta da pós-graduação em Advocacia Cível. E é uma alegria e é um prazer estar aqui com o professor falando desse tema que é um tema tão atual, o tema da alienação parental é um tema que desperta paixões, tanto que houve recentemente um movimento pela revogação da lei de alienação parental e acho que a questão foi bem debatida no Congresso Nacional e acho que passa também muitas vezes por visões extremadas em matéria de alienação parental ou questões que ficaram mal compreendidas da alienação parental e aí vai ser muito importante a intervenção hoje à noite do professor Rolf Madaleno justamente para precisar essas questões e nos esclarecer sobre a questão da alienação parental. Então, professor Rolf, a gente agradece de antemão e a palavra é sua. Eu acho que as peças principais relacionadas do doutor Tavares à alienação parental eu acho que de alguma forma eu as expus deixo mais uma vez bem claro que o que nós precisamos assegurar é o que a nova lei 14.340 assegura que é uma convivência mínima porque tudo, tudo que o alienador deseja é romper essa convivência e tudo, tudo que não pode ser feito é exatamente isso romper a convivência se há suspeitas de abuso sexual ou de abuso físico então se estabeleça essa convivência sob a supervisão do judiciário mas nunca se interrompa a convivência porque a interrupção é o objetivo primeiro e único do alienador. este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário além de acompanhar entrevistas especiais matérias exclusivas e muito mais não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da UAB Nacional eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia te espero na próxima semana até lá Tchau 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 Tchau